Com a personagem do Team Stu Grant. Eu preciso ter os poucos mãos mais fortes. Mas eu sempre cuidei, não meu, no? Então eu decidi seguir o fumo do meu coração. E agora estou aqui fazendo parte da Equipe Stu, no? Na Equipe Stu não tem ninguém falando em mim. Na Equipe Stu não tem ninguém dizendo que eu tenho que comer. Na Equipe Stu tem o suco do corpo, é o melhor. Bem, às vezes não dá para pagar a conta de mim. Mas mesmo assim, tenho muitos amigos. Pokémon companheiros. Uma irmãzona que cuida de nós. E o melhor chefe que eu poderia ter, yo? Posso não ser a melhor criadora, yo? Nem ser o mestre de Pokémon. Mas faço parte da melhor equipe. A Equipe Stu. Hey, tem vez que eu precisava de um ponto de ônibus? Olha mano! O que você está fazendo aí? Eu quero roubar um ponto de ônibus, né? Solcheiros palmas! A Luz! A Luz! A Luz! A Luz! A Luz! Obrigado.